Vamos ver aqui acompanhar o barão indo pra cima ali do César e do Amuf, nessa daí o César que saiu beneficiado hein, conseguiu chegar ali na terceira colocação, é superado pelo Amuf no final da ponte, uma bela ultrapassada que vem aí do piloto da GT Force. Vamos ver se o César vai conseguir dar o troco, já embute ali na traseira da M6 do Amuf, vamos acompanhando a briga aí pela terceira colocação. Essa rapaziada que se deu bem né, largou lá atrás o Amuf e o César e estão aí na frente já, todo mundo se enroscou, os dois conseguiram pular lá pra frente e estão brigando pela P3 aí. É, o César já coloca de lado aí, já emparelha com o carro do Amuf, já vem tentando buscar a terceira colocação, ele tá na parte preferencial da curva, vem assumindo a terceira colocação nesse momento, fazem a curva lado a lado e o Amuf consegue se manter na terceira colocação. Bela manobra aí dos pilotos na sua tela aqui na P3 GT, maravilha de manobra do César e do Amuf ali lado a lado sem se tocar, pilotos que colocam toda a sua perícia à prova. O César vai tentar atacar novamente, vem colocando por dentro ali, já assume agora a terceira colocação, acabou sanduichando ali o piloto Amuf com o guardrail e vem agora assumindo a terceira colocação, Amuf acaba perdendo um pouco de...